Muita paz, muita paz. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você, e as mesmas emoções sentindo. Tantas avenidas, mentos que eu não me esqueci. Histórias de uma vida, e até eu tô bem aqui. Amigos, eu ganhei, saudades mesmo eu senti partindo. E às vezes eu deixei de me chorar, sorrindo. Tudo que amor é capaz de me dar, eu sei. Mas não deixe de olhar, se chorei ou se sofri. O importante é que emoções eu vivi. Tantas, as emoções. Tá amado?